Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês o ponto baixo centrado na diagonal. Olha que desenho bonito ele forma. E esse ponto é especial para peças como bolsas, almofadas, cestos, tudo que você vai trabalhar em carreiras em espiral, ou seja, eu trabalho a carreira de forma redonda. Aqui eu sempre circulo a carreira. Então, não são carreiras lineares de vai e volta, e sim as carreiras circulares em espiral, formando bolsas, almofadas, cestos e de qualquer peça que você precise trabalhar com esse formato. É um ponto bem fácil, que você pode usar desde os fios mais finos até os fios mais grossos, como o que eu estou usando aqui, que é o náutico brilho. Então, a seguir eu vou mostrar para vocês como confeccionar, e desde já eu convido vocês para se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, e claro, se você gostar da aula, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. E agora, vamos para a dica! Bem, gente, o ponto, ele é bem simples. Ele é um ponto baixo, só muda o lugar onde eu pego esse ponto na base. Essa daqui vai ser uma bolsa que eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, e quando eu colocar o vídeo, eu disponibilizo o link para vocês aqui na descrição dessa dica de ponto. Como eu disse, são várias as peças que você pode aplicar o ponto. Por exemplo, eu poderia aplicar uma bolsa com fundo de couro, sempre trabalhando uma carreira de ponto baixo, para depois começar esse desenho. Aqui vocês vão observar que eu fiz as carreirinhas de ponto baixo, um ponto baixo em cada, e fiz mais o fundo. Então, fica ali o fundo em ponto baixo, e na base eu começo o ponto. Então, sempre trabalhando em números pares, número de pontos pares, para fazer o ponto. Sempre múltiplos de dois. Assim, ele mantém o alinhamento, e bate o número de pontos. Por exemplo, eu poderia trabalhar aqui com o barroco 4, o barroco 6, o fio duna, fazendo uma almofada. Então, eu faço as correntinhas no tamanho da almofada, geralmente 40 cm, circulo toda a carreira em pontos baixos, e depois eu começo o ponto. E assim por diante, cesto, bolsa, como essas opções que eu falei, e algumas que eu nem estou lembrando aqui, gola, gola fica linda, também o formato circular. Então, a gente vai lembrando das peças que a gente pode trabalhar em espiral, e que ficam super bacanas, sempre circulando a carreira. Então, o que que eu faço? Aqui, primeiro, eu vou ter uma carreira em pontos baixos. Um ponto baixo atrás do outro, até circular toda a base. Eu sempre vou pular um ponto e venho no ponto seguinte. Só que esse ponto seguinte, eu não pego aqui nas duas laçadinhas do ponto, e sim de forma centrada. Mas, como eu pego ele centrado? Como eu disse pra vocês, também é um ponto baixo normal, só que muda o lugar de pegar. Ao invés de pegar aqui nas laçadinhas, como estamos acostumados, eu venho aqui, ó, dentro desse Vzinho. Embaixo de cada ponto baixo, vocês vão observar que se forma um V, ó. Aqui outro, depois, novamente, um Vzinho, depois, depois outro. Então, eu faço o seguinte, eu pulo um ponto, no próximo, eu venho com a agulha passando pelo V, busco a laçada, igual eu faço ponto baixo normalmente, e fecho. Para esse desenho do ponto ponto diagonal, aqui, o ponto baixo centrado na diagonal, eu faço dois pontos no mesmo ponto, os dois centrados. Então, volto lá no Vzinho, e faço novamente um ponto baixo. Dois pontos baixos, sempre pulando um ponto ponto baixo. Ou seja, nas carreiras seguintes, ele sempre fica em cima do segundo ponto dos dois. Como eu tenho os dois pontos juntos no mesmo ponto, pulo o primeiro e venho no segundo. Pulo um ponto de base, que aqui é o primeiro, venho no segundo. Não pego na parte de cima da laçada. Olho, identifico o V e venho bem no centro desse V, busco a laçada e faço o meu ponto baixo centrado. Volto novamente ali no centro do V e faço mais um ponto baixo centrado. Ele vai formando esses bloquinhos ao longo de toda a carreira. Os dois pontos centrados no segundo ponto de base. Eu trabalho, como eu disse pra vocês, em carreiras circulares. Então, eu não fecho a carreira. Quando eu faço a primeira carreira de pontos baixos, eu venho fazendo os dois centrados, pulo um ponto, já venho no próximo. Baixíssimo, assim, eu fico sem a união da carreira. E quando eu chegar na altura da peça desejada, pro tamanho da peça que eu vou trabalhar, eu fecho a carreira, fazendo um ponto baixíssimo, venho no próximo baixíssimo novamente. Geralmente, geralmente, eu finalizo sempre nas laterais. Isso em qualquer tipo de trabalho que eu vá aplicar esses pontos. Esse ponto aqui, fantasia. Por quê? Aí, ele nivela a minha carreira e eu fico sem o degrau de escadinha. Dá menos trabalho, porque eu não tenho a união de carreira. A cada carreira, fechar com baixíssimo, caminhar com baixíssimo até no segundo ponto. Porque eu sempre começo do segundo ponto do bloco. Tenho um, dois centrados, sempre faço os próximos dois em cima do segundo de base. Bem, gente, e olha só o resultado. Fica um ponto super bonito. Eu adoro ter essas diquinhas de ponto e adoro passar pra vocês também, porque é bem fácil, bem rápido. E, de repente, quando a gente tá sem ideia, ah, eu quero fazer uma peça básica, só que eu queria um pontinho bem especial. Então, deixei essa diquinha pra vocês. Espero muito que vocês aproveitem aí nas suas peças. E, assim, eu finalizo a dica de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!